E aí gurizada, aqui é o Doric, sejam todos bem-vindos ao Império E pessoal, hoje eu vou continuar trabalhando aqui no meu projetão Que é o meu estoque automático E rapaz, a gente tem que finalizar o nosso projeto das poções Que é um projeto muito doido, me demorou muito tempo pra fazer Eu tive que fazer um extensor aqui com todos os ingredientes que vão nas poções E aí daqui, rapaz, é tudo abastecido pra lá, ó Com os nossos carrinhos Tem um carrinho que tá faltando, mano Só que faltava, faltava um carrinho, mano Meu Deus Bom, enfim, eles distribuem todos os ingredientes aqui nas nossas máquinas de poções que estão aqui embaixo Cara, é um projeto muito louco E ele é tão automático, cara, que é só eu pegar aqui, por exemplo, desse baú Qualquer poção dessas aqui Que ele vai começar a produzir essa poção certinho, mano E isso é pra todas as poções Esse carrinho aqui é o que mais demora pra voltar Por isso que eu me assustei, mas ele tá aí, tá direitinho Gurizada, essa máquina aqui é muito doida Muito épica E eu quero realmente fazer uma construção Que seja no nível dela, né Então fazer uma decoração Pra fechar esse projeto aqui com uma chave de ouro Eu tenho alguns problemas pra essa decoração Uma delas é que o corredor ficou meio apertado Tem redstone de mais perto E aí vai ser um pouquinho difícil fazer um corredor bem majestoso Com tanto pouco espaço, cara Outra coisa também é o espaço aqui na entrada Olha só, a gente entra por aqui É uma salinha discreta, digamos assim, do nosso estoque Mas eu tenho que fazer algum jeito que isso aqui ficar um pouquinho melhor E esses montes de trigo aqui, mano O que eu vou fazer com eles? Será que eu vou conseguir integrar isso aqui na construção? É um desafio a mais aí Mas é isso que eu tenho que fazer hoje Então, rapaz, bora lá pra timelapse Peraí, rapaz Antes de começar a timelapse Vamos lá pro coração de redstone Vamos mandar salve aí Pra quem acertou a palavra-chave do vídeo passado O primeiro foi o JuniorGamer13 O segundo foi o Eduardo Barros E por último, o Vladimir Júlio Salve pra vocês três, rapaziada E lembrando que a palavra-chave aparece num canto aí do vídeo É só juntar as partes dela e acertar, claro, né E ser um dos três primeiros, claro também, né Bora lá pra timelapse Comecei arrastando o coração da máquina um pouquinho mais pra longe Pra ter algum espaço pra que eu possa trabalhar nas novas atualizações Caso adicione novas poções Agora o real desafio O estreito corredor Que eu não sei como vou fazer Depois de algumas tentativas Eu notei que se a gente usar cerca ou muro Fica um pouco melhor do que blocos Porque blocos iriam ocupar muito espaço Iria deixar mais estreita ainda Eu queria muito incluir os trilhos nessa decoração Mas eles não poderiam ser baixados mais do que eles já estavam E se eu fizesse o teto muito alto Não faria sentido Também não daria pra ver eles direito Melhor deixar eles de fora Cara, essa entrada tá muito ruim Na moral Eu quero ver se eu consigo fazer algo bem melhor que isso A solução foi mudar de lugar E também acrescentar um elevador de redstone Nada melhor que isso Hum, vamos testar aqui Como é que será que ficou o elevador Perfeito Só fazer a entrada e o corredor não ia me deixar feliz com essa timelapse Então eu pensei em acrescentar uma sala a mais Música Música Gurizada, antes de mostrar aí o resultado final do nosso estoque Eu gostaria muito que vocês me ajudassem e votassem mais uma vez Aqui no concurso de Casas Nobres do Império Os concorrentes tinham que criar uma área Militar de treinamento Hum, rapaz Vota aí, hein Música 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 E eu quero passar num lugar muito, muito especial Que é a salinha da Viki Opa rapaz, cheguei aqui E mano, essa salinha aqui é em outro servidor Aqui dentro da rede Império É um servidor que a Viki usa pra testar aí as texturas novas E eu tô aqui porque tem várias expostas E eu quero mostrar pra vocês, cara O que a gente tem de textura aqui no Império Não tem todas aqui não, tem só algumas Que eu já vi aqui, ó Mas tem por exemplo os escudos que a gente fez um tamanho diferente Pra ficar como uma decoração de parede E olha só os outros aqui, ó Bem legal, né? Esses aqui são dos Marqueses Tem de vários Marqueses aqui, muito top E pra cá a gente tem várias Elytras de frente Também criado aí pelos Marqueses e tal Ó, bem legal, né? Aqui tem algumas coruvas E aqui tem mais algumas armaduras, ó Tem ali o nomezinho Se vocês podem parar o vídeo e olhar O que é cada uma das coisas Muito top, né? Olha só que maneiro Pra cá tem mais algumas armaduras Olha que bonitinha, mano Ah, rapaz Essa aqui é da Vicky, ó E a Madi A armadura velha, né? Com uma resolução pior E a armadura nova Com uma resolução um pouquinho melhor Um pouquinho não, né? Tá bem melhor Aqui outras Elytras e tal Mas cara, tem muito, muito item Tem mais de 200 itens Customizados aqui na nossa textura Eu sei que vai ter gente pedindo pra botar pra download Mas ela não tá disponível pra download Ela só é exibida aqui No servidor do Império Então se vocês quiserem jogar aí E ter itens com essas texturas lindas aqui, cara E poderosos Vocês joguem aqui a gente aí O IP tá na descrição, beleza? Gurizada, tá na hora de mostrar aqui Então o resultado Dessa trabalheira toda que eu tive Cara, ficou muito mais limpo aqui em cima Ó, vai dar pra ver a porta lá Bonitona E toda a decoração Eu já botei alguns pilares Isso aqui não apareceu na timelapse Eu acho que não apareceu E eu quero ver se eu consigo fazer bem alto Esse teto aqui também Fazer um salão muito bonito aqui Ficou muito limpo de andar por aqui, ó Andar aqui e tal Aqui também Eu tirei aqui As nossas estações aqui de cima E botei lá pra baixo, né? Que nem vocês tinham visto Mas eu deixei a da redstone aqui Porque a maleta de redstone tá aqui, né, cara? Então é mais fácil eu trabalhar com as coisas de redstone Aqui nessa parte de cima A parte de baixo lá não tem problema nenhum Eu posso trabalhar tudo lá embaixo Que não tem problema Eu quero ver se eu consigo botar algumas bancadas aqui Que são muito especiais Pros blocos, né? Como por exemplo essa aqui Ou bancadas de trabalho também Por esses corredores aqui Pra facilitar também a vida Esse aqui é o início da decoração Realmente Permanente, né? E principal aqui do nosso estoque E eu tô muito louco pra continuar fazendo isso Mas vamos lá Vamos descer aqui o nosso elevador Vocês já viram funcionando Olha que top, mano Na moral Ficou muito bom, né? Gostei bastante de fazer isso aqui Mostrei até o nosso internet fazendo E aqui então Ficou como se fossem as estações De lá de cima Só que aqui embaixo, né? Eu já botei aqui direitinho as plaquinhas Né? Tipo, os equipamentos de diamante O que tem aqui? Várias coisinhas de diamante aqui Depois eu posso organizar um pouquinho melhor Tem vários baús vazios aqui Que eu posso ocupar com outras coisas Mas a princípio ficou muito bom assim Porque eu posso trabalhar tudo aqui embaixo, né? Já tem as mesas que eu preciso Tipo, aqui, ó Mesas ali, né? As mesinhas aqui também pra fazer Os banners E também os mapas, né? Os dois lados aqui Tá? E essas escadinhas aqui, cara Ficou muito show Porque é um acesso rápido aqui pra cima, ó Ó que beleza Daí, tipo Tá fechadinho Mas tu vem aqui, ó Pá Desce e já vem pra cá Eu gosto muito disso E isso é extremamente importante pra mim Que as coisas sejam fáceis de acessar Não pode ser um labirinto Que eu demore meia hora Pra ir buscar alguma coisa Não, cara Eu acho que ficou bem bom assim E eu vou fazendo essas escadinhas aqui Conforme a gente for Aumentar esse salão Lá pro fundo Porque esse lado aqui Eu acabei não fazendo Né? Esse lado aqui Vai ficar Cara, vai ter muito espaço Pra mim fazer quantas salas eu quiser E o que que eu tô falando de sala? Aqui eu já deixei duas aberturas, ó Uma pra cá Que é pra sala dos baús Que tem blocos aqui, né? Então essa sala de estoque Estendido de blocos Porque aqui tem vários blocos Né? E é bom ter um estoque maior Do que aquele lá de cima só Isso que eu tenho um pouco mais Estendido pra cá Não tá muito bom Porque, né? Tá meio Tá meio pro lado errado As coisas aqui Mas não tem problema Isso aqui é fácil de arrumar, tá? Mas não vai ser isso Isso eu não vou fazer no vídeo de hoje Porque eu já fiz coisa demais Pra cá, por exemplo Eu tenho espaço Pra fazer mais uma sala Eu tenho espação aqui, cara Eu posso fazer pra baixo Eu posso fazer pra lá Né? Então eu quero que tenha Essas salas aqui Pra gente poder incluir mais sistemas Como, por exemplo O sistema de fornalha Né? Ainda tá faltando aqui no estoque E mais alguns Que eu tenho várias ideias aí Legais Mas enfim Ficou aqui a minha Minha parede Com textura de banheiro Eu não sei, cara Isso aqui me parece muito Textura de banheiro Essas lajotas assim, ó Vai dizer que não Não só essa amarela Mas várias das outras cores Também me lembram disso Mas tudo bem, né? Ficou legal E o bom que eu botei isso aqui E por que eu botei isso aqui, né? Porque passa slime e mel aqui E não gruda nessa parede Senão eu teria que botar Um bloco mais pra trás E aí ficaria mostrando Umas partes de redstone a mais Que eu não quero mostrar Tá? Ficou muito bom Esse nosso elevadorzinho aqui Ele ficou bem sincronizado Ó Sobe tudo direitinho Bonitinho Já encaixa aqui E fica discreto, ó Eu gostei pra caramba Embora eu Tenho certeza que eu não vou usar Tanto ele assim É uma coisa legal De se manter no mapa Não causa lag de estar aqui Né? O máximo de lag que causa É quando eu tô usando E vai ser poucas vezes Então tá bom Imagina trazer o Vinicius Descendo assim É bem mais legal Do que descer na escadinha Né? Mas enfim Aqui ficou então O objetivo do nosso vídeo Cara, ó Ficou pra cá Eu ainda tenho que fazer Algum jeito de sinalizar isso aqui Pra dizer que é o corredor das poções É, eu falei corredor Porque isso aqui não pode ser Chamada de sala Né? É um corredor Eu acabei não finalizando A parte do fundo lá Porque eu acho que eu vou Dar uma estendida em off E deixar já preparado Algumas máquinas aí Pros novos Novas poções Que a Mojang ia acrescentar Mas já tá aqui, ó Resistência ao fogo Já tá certinho aqui, mano Pode pegar aqui as poções Tudo Cara, tá uma delícia isso aqui Na moral Cura Ô rapaz Aí sim Já classifiquei todos eles Botei aí direitinho Com essa letra dourada Que ficou muito, muito bonito Tá? E vocês tão vendo que Aqui, ó Tem... Tão vendo que tem embaixo ali Preto E em cima também E no meio só o dourado Pois é, mano Isso aqui é um plugin Só pra vocês saberem É um plugin que eu consigo Fazer isso aqui com placas Então eu consigo decorar As placas com várias cores E fica muito bonitinho Não muda nada no gameplay Só deixa mais bonito, né E esse é um dos objetivos do Império Deixar o Minecraft mais bonito Com suas texturas Com seus plugins E tudo mais Enfim, tá tudo aqui separadinho Então missão cumprida E mais do que missão cumprida, cara Fiz muito mais coisa Então eu acho que esse episódio aqui Merece seu like Embora tenha demorado um pouco Pra postar Me perdoem, me perdoem Mas realmente não foi Porque eu não quis fazer os vídeos Foi porque tinha muito trabalho na rede E aí... Bom, enfim Vocês entenderam, né? É osso Se vocês gostaram do vídeo de hoje, pessoal Deixa o like E se inscreve aí no canal Pra acompanhar a Série Império E agora eu já dei uma organizada bem boa Eu vou conseguir aí postar Vídeo direto aqui no canal Então é só vocês aí acompanhando Inclusive vai ter mais novidades aqui no canal, cara Então, rapaz Acompanha aí, se inscreve E é isso aí, meu Um abraço pra vocês E até o próximo vídeo Fui!